Hum, 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 Sam David Acordo cedinho, é preciso Faço minhas preces e vou trabalhar O caminho de sempre, o mesmo trajeto É raro eu me desviar Nem olho pro lado, pois sei Que o rostinho carente eu posso encontrar Mas rogo adeus, livramento A carne é fraca, não vou arriscar Seu carinho é o que me fortalece E eu me sinto forte Seu carinho é o que me fortalece E eu me sinto forte O dia é só correria Acuado, cobrado e sob pressão Mas olho pro céu e respiro Jogo de cintura na situação Olho pro relógio ansioso Pois não vejo a hora do dia acabar Seu carinho é o que me fortalece E eu me sinto forte Seu carinho é o que me fortalece E eu me sinto forte Tomega não, verdade?